Nada mais angustiante do que se você é uma pessoa dedicada a certos assuntos, técnicos principalmente, ver passo a passo a tragédia que pode acontecer e que vai se desenhando ao longo dos anos. Além disso, a minha geração viveu, e as mais antigas com certeza viveram, crises econômicas, crises de autoridade, gerenciais, coisas assim. Bem, a penúria, o atraso brasileiro é mais do que evidente e lógico, em função da priorização de conveniências e ideologias, em detrimento da eficácia da administração pública e até privada. Ontem, nós vimos a aprovação do relatório da Comissão de Impeachment. A condução da reunião foi, o relatório, a própria condução, foram tremendamente gratificantes até, porque a gente faz um juízo tão ruim, às vezes, do político, que fica difícil de acreditar que alguns têm qualidades e serenidade e objetividade que o cargo exige. Eu, particularmente, até por dificuldades de audição, acabei indo para a TV Câmara, que tem Libras. A apresentação foi feita com um intérprete ou tradutor Libras, sei lá qual a qualificação exata, e isso foi maravilhoso. Então, os surdos, por exemplo, poderão, pegando... Quer dizer, agora é tarde, eu estava vendo no YouTube da Câmara, não filmaram, não colocaram o intérprete Libras, e isso é muito ruim. Mas, e o Brasil? Esse artigo do Murilo, no blog do Murilo, falando de um... É um editorial da Folha de São Paulo, e hoje... Ele é excelente, merece ser lido com muita atenção. A gente poderia acrescentar muito mais coisas, como é, como foi a loucura da Copa do Mundo, da FIFA, que acabou se somando a uma série de outros fatores, entre eles, decisões estratégicas tremendamente erradas, populistas, mas populistas não no sentido de bolsa isso ou bolsa aquilo, não. Então, ele fala da área de energia, que é uma área que eu me dedico a praticamente desde que eu nasci. Então, e os fundos de pensão? Refinarias que a própria Petrobras não recomendava, obras subdimensionadas do ponto de vista financeiro, para motivar a participação estatal, quebraram a Petrobras, quebraram a Eletrobras, Correio, não, eu acho que nem falou do Correio, que já não... daqui a pouco nós vamos ter que pagar em dólar e a preços absurdos os serviços do Correio. E assim vai indo. A falência, praticamente, sistema de saúde, a Zika, a Aedes aegypti, a dengue que faz anos que voltou para o Brasil e ano a ano só piora, matando mais e mais gente. Infraestrutura que poderia ser infinitamente melhor ruim, que afinal o Brasil atraía investidores. Então, ontem, é óbvio, a defesa da presidente Dilma partiu de teses legalistas e do chavão de que é golpe o que acontece. Até pode imaginar, a gente até pode imaginar que, no caso, por exemplo, da energia, a Fiesp, em 2012, se não me engano, fez uma campanha brutal para baixar os preços da energia. E ela, que é super bem assessorada, devia saber dos riscos, da probabilidade de estiagem, de tudo o que aconteceu, graças ao Euninho. Mas a presidente queria ganhar a eleição, queria agradar, principalmente, esses grandes grupos econômicos que se dispunham a contribuir para a campanha, pelo jeito, pelo que a gente vê com a Lava Jato, Santa Lava Jato, e as Elotes, e outras operações que não têm a mesma divulgação, mas são extremamente importantes. Operações da Polícia Federal, do Ministério Público, etc. E também, é óbvio, a contribuição negativa de muitos governadores e prefeitos que deitaram, enrolaram esse clima de oba-oba que foi criado, principalmente, o PAC da Copa, que é uma das coisas mais esdrúxulas que eu já vi. Esdrúxulas, porque, é óbvio que, isso seria inflacionar, espalhado pelo Brasil, aplicação de dinheiro sem muito critério, que o efeito só poderia ser aquilo que vimos. E, aos poucos, também, de inquérito a inquérito, nem sempre pela Polícia Federal. Lá em Cuiabá, o problema é gravíssimo, pelo que eu vi. até planos bem feitos, acabaram punidos pela corrupção, pela incompetência técnica e coisas assim. Mas ontem foi um dia histórico para o Brasil. O drama é ir agora. a esperança que a gente tem é o poder judiciário. Aqui, eu imagino, poderá acionar até apoios adicionais para se impor. Porque, até, talvez, por manobras sutis do próprio governo federal, tanto a Câmara de Deputados quanto o Senado estão sob comandos no mínimo suspeitos. E aí, o que será do nosso país adiante? Eu sou otimista. A gente vê, principalmente, no poder judiciário, uma nova postura menos firuleira, vamos dizer assim, com menos firulas e mais atenta ao pesadelo em que o Brasil se transformou graças à corrupção e, principalmente, corrupção dolosa. Não é culposa, não. é dolosa por parte da iniciativa privada e agentes do governo, estatais, multinacionais, etc. É lógico, os grupos econômicos exploram qualquer fraqueza e, entre elas, a de patrocinar aqueles que eles querem que ganhem eleições. isso tudo vai depois para o preço. Então, Murilo, blog do Murilo, que eu até botei num, num, vamos dizer assim, transcrevi para um, para um, copiei para não perder para um blog que eu vou colocando opiniões e acompanhando tudo o que tem acontecido, esse e mais outros, dependendo do assunto, e a preocupação de que o povo não siga o efeito malada, não não tenha a preocupação de vamos dizer assim, de ficar simplesmente ouvindo e acompanhando multidões. Está na hora da gente pensar, está na hora da gente friamente lembrar que o Brasil precisa de serenidade, firmeza, competência, agilidade por todos aqueles que têm poder e da parte do povo um pouco mais de inteligência, de modo a não seguir simplesmente artistas, shows, os famosos, como costumam dizer, principalmente na Globo, que há muita coisa ainda para aparecer e sabe-se lá o que muitos querem esconder. O presidente Dilma, na minha visão, não tem a mínima condição de continuar no comando do Brasil, só devemos ter cuidado para não sair da frigideira para cair no fogo. como diz aí o dito popular, e aí é que entra para valer o poder judiciário, a mobilização popular e outras organizações que tenham condições de evitar a tragédia, ou vamos dizer, que a tragédia se repita e a corrupção se fortaleça com as mudanças que poderão acontecer. Parabéns à comissão do impeachment, parabéns aos seus líderes e parabéns ao Brasil por ontem. Mas a história não se encerra por aí. O futuro vai depender demais do que vier a acontecer nos próximos dias. E viva Lava Jato. Salve Sérgio Mouro. Vamos cuidar de gente que tem coragem. Delton Dallagnol, Dallagnol, ministro Teoriza Vaz, que tanta gente aí apareceu. O TSE agora com a ministra fantástica pelo jeito. Tudo depende da harmonia entre esses poderes, inclusive o popular, para que o Brasil não se transforme numa nova Síria, que é o que muita gente lá de fora deseja, talvez. Inclusive aqui dentro, para sobreviver, para não ir para a cadeia. Felizmente.